Este debate é um hino à hipocrisia. Governantes como o Presidente Juncker conviveram durante décadas com práticas de invasão fiscal, incentivando mesmo essas práticas e estão agora subitamente muito preocupados com a Justiça Fiscal. Este relatório não é mais do que uma lista de piedosas intenções que não vinculam nada nem ninguém. Aponta escândalos, mas usa formulações inócuas e inconsequentes que não apontam para o verdadeiro problema. E o problema remonta à década de 80, à revolução neoliberal, à privatização de setores-chave da nossa economia, criando impérios que mandam nos nossos governos e nas nossas instituições. A redução da base tributária, das empresas, a livre circulação de capitais, os paraísos fiscais, a fraude e a evasão fiscal são todas filhas da mesma doença, que é a subordinação do poder político ao poder económico, ou seja, ou mudamos isto ou tudo fica na mesma.